Aê rave das favelas, brabo de verdade hein Foi no pele, na pele, na ponta da viela Toma pau, pau, passa na tereca Toma pau, pau, passa na tereca Toma 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 pau, passa na tereca Taca buceta por cima de mim Que o bonde te pega e te deixa maluca Senta, tchunca, sobe, tchunca Mas só buceta no meio da rua Senta, tchunca, só buceta Mas só buceta no meio da rua Senta, tchunca, só buceta Mas só buceta no meio da rua DJ S2K, solta a putaria, porra, solta a putaria, porra Foi no pele, na pele, na puta da viela, foi no pele, na pele, na puta da viela Toma pau, pau, passa na tereca, toma pau, pau Passa na tereca, toma pau, 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 passa na tereca, toma pau Passa na tereca, toma pau, passa na tereca, toma pau, passa na tereca Foi no pele, na pele, na puta da viela, toma pau, passa na tereca Taca você, tá por cima de mim, que o bonde te pega e te deixa maluca Senta a chuca, sobe e chuca, mas só você tá no meio da rua Senta a chuca, sobe e chuca Mas só você tá no meio da rua Senta a chuca, sobe e chuca, mas só você tá no meio da rua